Começando o vlog de viagem, estou indo para Sydney e meu amigo estava vendo no site e diz que o voo é de 8h40, eu não sei a hora do voo é certo assim. Tem dois copos no banheiro, é para beber xixi? Não sei, talvez, tem pessoas que bebem. Bom dia, Sydney! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Aqui a entrada do zoológico, aí tem essa porta aqui assim, aí quando entra tem uns esquilhinhos alinhados. Música Gente, olha esse bicho muito bem feito Parece de mentira Ui, neném Obrigada, é um prazer conhecer Ui, neném Ui, nenenzinha Ele parece um empate Música 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 A gente pegou agora Um teleférico E a gente vai passar Por todo o zoológico E vai passar Vai ver tudo Tipo do céu E vai ser incrível Opa, não balanço muito não, viu Ai, meu pão Música 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 Tô muito feliz Música 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 Isso lá é hora do hotel Eu vim fazer treinamento de evacuation Eu não quero fazer evacuation, minha gente Tava muito de boas no quarto Tava tudo incrível lá Eu estou com a coluna doendo Com os pés doendo E eles mandaram a gente fazer evacuation A gente tá saindo agora Tá indo no show de luzes É, no chão Tipo, a gente não tá indo Nada a barca ainda É, eu vou filmar tudo pra vocês Estou animada Música 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 Esse lugar é simplesmente incrível Tem esses boquinhos Estão disparado no meio de uma praça Você puxa e senta E ele fica mudando de cor Ele é incrível, gente Olha Muito lindo A cidade é muito iluminada, minha gente Muito Tem tudo, todo lugar tem luz E a gente fica gravando, tirando foto de tudo Tudo aqui é muito lindo Muito lindo A gente veio no The Rocks Que é o mercado famoso aqui de Sydney E a Roche tá perdida A Roche de Dani tá perdida Com toda certeza Essa é a cidade mais linda que eu já vi na minha vida Minha gente, tudo aqui é muito lindo A Roche de Dani 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 Como sempre É isso aí A Roche de Dani 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto